Ministro Assunto Combatentes Libertação Nacional, Júlio Sarmento Metamalic, já que o senhor vai fazer o primeiro-ministro, o primeiro-ministro da Ormatanrua, terça-se semana. Júlio Sarmento Metamalic, já que o senhor oferece o Grupo Arte-Morris a responsabilidade do secretário de Estado Arte e Cultura. Já que o senhor entrega o Conselho Combatentes Libertação Nacional, o governo prepara o Rehabilitação. Conselhos Administrativamente e o Ministério Assunto dos Veteranos Combatentes Libertação Nacional. A mim, o Encolia, a Arrela, a tu prepara a Rehabilitação Rumo, faseado. Para o Conselho Bela, a administração, não é, o de Bela, dados do IRNB, PNDN, dados do IRNB 2009, comissão, o Conselho Bela, o de Bela, o de Bela, o de Bela. A gente tem que fazer o Rehabilitação Rumo, baseada, não é, as competências aminárias. Competências aminárias, mas depois de fazer o entrega, não tem que fazer o Rehabilitação, para depois o Conselho Bela utilizar. Mas se a gente tem que fazer o Rehabilitação Rumo, baseada, não é, o secretário de Estado e Cultura. Entretanto, o Conselho Ministro Nebel lidera o seu chefe governo Taur Matanruac, e a loro nem Fulanzuílio Tinane, decide fatem artemores, onde oferece o Conselho Combatentes Libertação Nacional a tu bela ao serviço. Jacinta Gonçalves Ferri Soares, XMN.